Muito bem, a gente vai bater um papo agora com o doutor João Guilherme, sexta-feira é o dia que a gente faz a catarse da semana. A gente vai falar aqui. João, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado, prazer sempre estar aqui com vocês. João, essa questão do congelamento da idade da vacina, eu tenho criticado fortemente a inércia do Poder Público Municipal. Todo mundo sabe que não é a Prefeitura responsável por ter as vacinas, ela apenas recebe. Mas há duas formas de você receber. Uma é quieta e a outra é brigando. Eu quero saber se eu exagerei quando disse que você iria cobrar de quem fosse. Esses dias eu estava comentando com os amigos, acho que se eu fosse prefeito, estava preso já. Porque eu ia fazer tudo que fosse possível e impossível para toda a população estar sendo vacinada. Eu queria fazer uma pergunta para o ouvinte. O ouvinte que é profissional liberal, que tem o seu negócio, que trabalha, ou aqueles que desejam fazer isso. Se você fosse dono de uma loja, de uma franquia, de uma franquia aqui em Curitiba, e a sua franquia fosse espalhada pelo Brasil inteiro, e você tivesse 26 concorrentes espalhados pelo Brasil, e o seu faturamento, a sua venda, fosse a 23ª posição entre as 26, o que você ia fazer? Você ia ficar dormindo em casa, fotografando animaizinhos na sua chácara, fazendo publicação de figo com mel, ou você ia à luta para se tornar a loja que mais vendesse no Brasil? É isso que o prefeito tem que fazer. Tem que trabalhar, gente. Tem que trabalhar como se Curitiba fosse o seu negócio. Como se Curitiba fosse a sua última e necessidade extrema para a população. Foi para isso que ele foi eleito. Não para ficar fazendo postagem sobre Nossa Senhora de Guadalupe na internet. Nós precisamos vacinar a população inteira. O meu sobrinho mora em Clevelândia. Aos ouvintes da região do Sudoeste, um grande abraço. Ele tem 18 anos. Ele foi vacinado. A prefeita de Clevelândia está o dia inteiro no Palácio Iguaçu atrás de vacina. O nosso prefeito tem que fazer a mesma coisa. Nós não podemos ficar na 23ª posição. Isso é uma vergonha para Curitiba. Você que está nos ouvindo tem que cobrar também. Vai lá nas redes sociais e fala eu quero que o meu filho de 19 anos seja vacinado amanhã. É para isso que a gente tem que estar aqui. A gente tem que falar a verdade. O prefeito tem que tirar o seu belo vontade que ele tem e ir atrás das coisas. E o governo do Estado tem que fazer a distribuição mais justa. Mas quem tem que cobrar o governo do Estado é o prefeito. Vai para Brasília. Vai falar com o Ministério da Saúde. Vai falar com a Pfizer. Vai falar com quem quer que seja. Mas traga a vacina para a cidade e rápido. Pois é. Porque o que me incomoda mais é isso. Você não perceber uma ação efetiva para mudar o cenário. porque aparece em 23º e tem duas formas. Aceitar o resultado e brigar, se matar para sair de lá. Eu faço parte do time daqueles que são os inconformados. Tem os que acham que está tudo bem. Eu não estou inscrito no que está tudo bem. Eu estou contra esse movimento. E isso tem um resultado que é um resultado político. É isso que o João está falando aqui. A partir do momento que o prefeito da capital está dentro do Palácio Iguaçu todos os dias, isso gera um ônus político ao governo do Estado. Você cria o ônus político ao governo e o governo vai ter que se virar. O governo do Estado vai ter que se virar para arrumar mais vacinas para Curitiba. No momento em que o prefeito não cobra, é muito confortável para o governo do Estado. Bom, está tudo bem. E segue o baile. Se você não briga, João, aí não dá. A gente que trabalha em uma empresa, por exemplo, e você é um funcionário, quanto mais você se esforça, mais você trabalha, maior é a chance que você tem de crescer na empresa. Não é desse jeito? Claro. Por que o comportamento do setor público não tem que repetir o que é na vida real das pessoas? É isso. É aquilo que a gente sempre fala, das pessoas estarem preocupadas com as próximas eleições ou não estar preocupado com a população em si. É o que a gente está vendo claramente aqui. E vamos lá, vamos fazer as devidas correções. Às vezes a gente fica tão irritado com o assunto que a gente não faz jus às pessoas que merecem. Os profissionais de saúde em Curitiba, todo mundo que trabalha na área da saúde, está fazendo um trabalho exemplar quando você vai fazer a aplicação das vacinas. Você chega no posto, está tudo organizado. Você vai lá no pavilhão da cura, está tudo certo. Está tudo funcionando. Mas a gente precisa cobrar e ter agilidade. Não é possível a gente ver que em São Paulo, nesse final de semana, a gente teve a virada lá da vacina, onde as pessoas até 18 anos foram vacinadas. No Rio de Janeiro está programado uma grande retorno às atividades já em setembro. Curitiba não tem sequer uma programação de quando isso vai acontecer. Então a gente não pode mais ficar parado assistindo. Você falou do Eduardo Pimentel, você está correto. É um rapaz bom, trabalhador, está buscando ajudar a fazer esse diálogo. Mas o prefeito, é o prefeito que tem que ajudar. É ele que tem a caneta na mão. Foi ele que foi eleito. É dele que a gente tem que cobrar. E a gente deseja e quer muito o que ele faça. Claro que a gente gosta dele. Ele é uma pessoa que é muito fraternal conosco. Gosta muito da cidade de Curitiba. Mas ele, nessa questão da vacina, está pisando feio na bola. Acorda, prefeito. Vai atrás disso e resolve para a gente essa situação. É bem legal isso que o João falou aqui. Porque a crítica que nós fazemos é uma crítica de natureza política. Jamais é a pessoa do prefeito. Claro. Ao contrário, eu gosto barbaridade do Greco. Nossa, ele é um cara... Assim, ele é grandioso. É um coração enorme. Eu gosto muito dele. E por gostar dele, faço a crítica. Porque eu quero o bem dele e o bem da cidade. Porque se eu tivesse um comportamento... Ah, deixa para lá. Eu ia estar prejudicando o prefeito. A crítica aqui é para o bem do prefeito. Se ele for ao Palácio e lutar pelo negócio, a coisa periga caminhar. Mas, enfim, a gente tem uma situação, João, que só não virou uma espécie de revolta popular aqui. Uma revolta da vacina às avessas. Porque quando a gente vai tomar vacina nos postos da cidade, a gente é tão bem tratado e é tudo tão bem feito que a gente fica orgulhoso, né? E os profissionais de saúde dessa cidade são demais mesmo, né? Não, sem dúvida. A gente chega lá super bem recebido. As explicações são feitas com bastante clareza. É pedido para você aguardar depois para você ter alguma reação adversa. Todo mundo bem agilizado, bem treinado. Está de parabéns à Secretaria de Saúde, todo mundo que trabalha lá, a organização, a própria secretária. A Marcia está fazendo um bom trabalho nessa questão da aplicação de vacina. Mas a gente tem que ter mais vacina. E a gente não pode mais ficar esperando. É isso que a gente está comentando. E, gente, isso é uma coisa muito importante. A gente sempre fala sobre vacina, sempre fala sobre a pandemia. A gente está tendo agora um crescimento da variante Delta. E essa variante Delta, ela é mais transmissível. Ela não demonstra que vai ter o maior número de óbitos ou mais complicações. Mas ela está pegando bastante gente, mesmo vacinado. Então, tomou a primeira dose, vai ser chamado para a segunda dose agora? Tomem a vacina. Quando chegar a sua primeira vez, tomar a primeira dose, tome a vacina. Talvez vamos ter uma terceira dose. O Ministério da Saúde já anunciou para idosos, principalmente, e para profissionais de saúde. Vamos pensar que a vacina é importante, que nós temos que continuar nos cuidando e fazer aquilo que é certo. Não vamos cair no conto do vigário, como a gente está vendo em alguns outros países e algumas pessoas que não estão se vacinando. Não existe essa possibilidade. Vacina é o único caminho, a única solução para a gente diminuir essa doença. O melhor dado é o dos Estados Unidos. 99,9% das pessoas que morrem hoje de Covid nos Estados Unidos foram pessoas que não se vacinaram. Esse número é um número incontestável, né, João? E medicina é baseado em evidências. Então, a gente tem um estudo aqui no Brasil que apenas 4% das pessoas que estão morrendo são as vacinadas. Então, a gente teve casos de famosos, né? O Tarcísio Meira, infelizmente, faleceu e tinha tomado duas doses de vacina. Isso não quer dizer que a vacina não funciona. Ou não quer dizer que a Coronavac, porque ele tomou Coronavac, é pior. Não, gente. Vamos com calma. O percentual de pessoas que morreram, que tomaram a vacina, é muito pouco significativo. Então, vamos todo mundo tomar a vacina. Isso que você falou nos Estados Unidos é uma verdade. E lá, por incrível que pareça, eles estão tendo muita dificuldade em fazer a vacinação. As pessoas não estão se vacinando por falta de conhecimento ou por questão política e também pela cultura da vacina. O Brasil tem o hábito de vacinar. O Sistema Único de Saúde agora mostrou-se muito robusto em relação a isso. As pessoas estão acostumadas. A gente diz que nasce aqui no Brasil, a gente toma vacina para tudo. A gente é um país que... O nenê já sai, o bebê já sai vacinado. Ele sai vacinado. E essa não é uma cultura universal ou mundial. Eu tenho colegas do mundo inteiro e eles ficam admirados com a capacidade do Brasil de vacinação. Porque lá eles não conseguem mobilizar a população. E aqui, graças a Deus, a gente tem essa cultura e vamos continuar nesse ritmo e daqui a pouco nós vamos ser o país mais vacinado do mundo, se Deus quiser. Eu tenho certeza disso, né? De que nós vamos alcançar números positivos. Isso da variante Delta... Quando eu estava vindo cedinho para cá, João, estava ouvindo uma rádio de notícias e o dado é o seguinte, a previsão que em São Paulo, no meio de setembro, deu uma espécie de nova onda com a variante Delta. Então, São Paulo está correndo para aplicar, terminar logo a questão dos adolescentes porque quer adiantar a aplicação da segunda dose. Então, é se pensando lá na frente, é esse planejamento que é muito importante porque como tem uma previsão de que a coisa piora em setembro, isso é terminar logo os adolescentes para aplicar a segunda dose, né? Claro, e isso é uma coisa importante, gente. Essa questão de jovens e adolescentes, muita gente fala, não, mas não precisa vacinar porque a doença não é grave em jovem e adolescente. Não é assim, porque eles transmitem a doença. Então, eles não podem pegar, ficar pegando as doenças. Hoje, a gente está vendo, ontem cheguei em casa com as minhas filhas, ah, papai, tem uma que está doente na natação, tem uma que está doente no clube, quer dizer, eles estão pegando porque eles não foram vacinados e eles transmitem. Pode ser que eles não tenham sintomas, que a doença seja muito pouco grave, mas isso não quer dizer que não tem que tomar vacina. E os efeitos colaterais, ah, é muito perigoso, não é, gente. A gente tem segurança para fazer em jovens e adolescentes e tem que tomar para quebrar a barreira de transmissão, para que a gente diminua a transmissibilidade e, para isso, a gente tem que vacinar 80% da população e os jovens têm que estar incluídos. Então, a gente precisa, e que circulam muito, vão na casa dos avós, vão fazer as atividades educacionais que agora, graças a Deus, estão voltando ao normal, mas eles têm que se vacinar, senão eles vão contaminar os professores e assim por diante, a cadeia nunca quebra. Então, a gente tem que vacinar e São Paulo está certíssimo de fazer o que está fazendo. Sabe que ontem, na aula da turma da manhã, eu perguntei assim, pessoal, quem aqui ainda não tomou vacina, nem a primeira dose? 90% dos alunos levantaram a mão. Claro, a turma ali, 19, 20 anos, 18, né? E é assustador, né? Porque você vê aquele monte de gente esperando a vacina, enquanto outras capitais já aplicaram a vacina nessa turma. Aí dá uma agonia e eles estão com sangue nos olhos, a juventude está acompanhando muito o que se passa. Não pense o poder público encastelado que os jovens estão desconectados da realidade, eles não estão. Eles sabem exatamente que outras cidades, os iguais a eles, estão tomando vacina, enquanto eles, em Curitiba, não estão. E eles são os mais antenados, né? Claro, rede social, então está todo mundo ligado, né? E a questão do governo federal, os desdobramentos dessa semana, STF, como é que você acompanhou, João? Não, essa foi muito boa do que você falou agora. Panela velha que faz comida boa. Gente, pelo amor de Deus, para que isso? O que que esse Sérgio Reis vai representar em ameaça à democracia? Tudo bem, eu escutei a questão do áudio, exagero, discussão, etc, mas gente, vamos pôr um pouco a mão na consciência, daqui a pouco você não vai poder falar mais nada que você tem essa ameaça. A gente entende todo o processo, houve exageros, o Roberto Jefferson realmente estava fazendo algumas apologias que eram exageradas, mas vamos separar o joio do trigo. Nós estamos falando do Sérgio Reis, quando é o Sérgio Reis, onde é que ele está? O que que ele vai fazer, gente? Qual a mobilização que ele consegue fazer? Vai prender o Sérgio Reis agora para fazer busca e apreensão? O melhor para mim foi ele dizer os caminhoneiros vão parar o país e entrevistaram um dos líderes dos caminhoneiros e ele falou o Sérgio Reis não fala em nome da gente e disse ele eu não sei se o Sérgio Reis fala em nome de alguém, foi a expressão do movimento dos caminhoneiros e está certo quem é o Sérgio Reis para dizer vamos parar o país. Gente, é um cidadão ainda que haja, que extrapole o bom senso, o que que atuar contra o Sérgio Reis representa de defesa democrática, né? Não, e se for assim, então o Alexandre, o ministro do Supremo ele vai ter que pegar uma lista de WhatsApp que todo mundo tem aqui de receber vídeos muito piores e áudios muito piores e vai ter que prender todo mundo. Qual que é o sentido disso? Está parecendo uma briga entre crianças, entendeu? É ridículo esse tipo de postura, eu sou totalmente contrário, mas também sou contrário a abusos, a incentivar que façam alguma coisa contra o Supremo Tribunal Federal, que se feche o Supremo Tribunal Federal e que tenha atitudes antidemocráticas, mas o próprio ministro ele tem que ter muito mais bom senso. Eu estava com uma pergunta para te fazer durante a semana, vou esperar o João aqui na sexta-feira para questionar, tem um projeto de lei em discussão na Câmara de Vereadores para empurrar para o fim da fila o sommelier de vacina. Isso vai ser votado semana que vem, o que você acha disso? Você acha que tem que pegar o sommelier de vacina e empurrar para o fim da fila ou o sujeito, ainda que haja errado, não pode ter esse tipo de sanção por parte do governo? Pergunta difícil, porque todo mundo tem olhado para esse tema com dificuldade de tomar uma posição. Eu acho que é o seguinte, primeiro que a conscientização é mais importante, a conscientização de que não existe essa diferença e que tem que tomar vacina. Eu acho que a pessoa, se ela for avisada, conectada e que realmente ela optou por não tomar a vacina, por ser uma vacina que ela não confia, ela deve perder a sua vez. É uma postura que eu tenho porque nós estamos deixando de vacinar aquele jovem que está lá, que está na tua sala de aula e que pode pegar essa doença e pode morrer. Então essa pessoa tem que ter não uma sanção, uma responsabilidade civil, mas ele tem que dizer o seguinte, olha, você não quis fazer, agora você vai ter que esperar a tua vez novamente. O que a gente pode fazer? Senão é bonito. O bonitão fica lá esperando a vacina, ah, bom, quando tem a Pfizer eu vou, quando é Coronavac eu não vou, e daí? E eu que tomei Coronavac? Por que eu não pude ficar? Eu não vou fazer isso, porque eu sou um cara responsável. Então, não tomou, meu amigo? Infelizmente, você perdeu a sua vez. que você não vai mais tomar, mas agora você tem que dar licença para outros tomarem. É, esse tema é um tema complexo, só que veio tarde, né? Porque agora está acabando. Agora não adianta, né? Isso está no finzinho, né? Mas essa questão daquilo que nós vivemos hoje, com a possibilidade agora de volta de torcida em estádio de futebol, uma tentativa de retomada da vida, de uma expressão maior dos negócios, de uma retomada da economia, a gente está tratando desse tema da vacina aqui, porque sem vacina não tem como fazer nada disso, né? Claro, exatamente. Aproveitando, né, pessoal, o Daniel sempre falava bastante em futebol, não tem falado o que está acontecendo. Eu não estou quieto. O que é do Grêmio? O que será que está acontecendo? Eu não gosto de futebol. Aproveitando, eu sou coxa branca, né? Queria parabenizar o Atlético ontem, teve um jogo super bom, conseguiu se classificar e estava atrás do placar e reverteu, parabéns. E você tem que falar do coxa também, né? Líder da Série B, pô. E o Atlético, no jogo de ontem, ganhou da LDU 4x2, se classificou para as semifinais da Sul-Americana, né? Isso, claro. E ganha dinheiro, né, Pietro? Com a classificação, né? E o coxa... Podia doar um pouco para o coxa, né? Podia doar um pouco para o coxa. Mas o coxa está bem, né? Está bem. O coxa vai subir, ao que tudo indica, para não enfrentar o Grêmio na Série B no ano que vem. Acho que isso não vai acontecer. Ah, espero que não. João Guilherme, muito obrigado pela presença aqui. Toda sexta-feira, a gente gosta muito desse papo contigo. Valeu. Eu que agradeço. Um bom final de semana a todos. Um bom final de semana a você, ao Pietro. Pessoal, aproveitem aí e conjuízo o final de semana. Valeu. É isso aí. Pietro, valeu. Pessoal, então, só para reforçar o convite, hoje, 6 horas da tarde, pelo canal do DNN no YouTube, tem a live com o senador Lazier Martins. Grande abraço a todos. Nós voltamos na segunda-feira com o Jornal da Mercosul, às 7 da manhã. Tchau.